Pessoal, estamos aqui de volta para mais um vídeo e desta vez estamos aqui com mais um episódio da nossa série Minecraft ADR É verdade pessoal, estamos aqui para o quinto episódio da nossa série Minecraft ADR e eu continuo dentro desta gruta Já é o quarto episódio dentro desta coisa, acho que é o quarto episódio, não, é o terceiro episódio na verdade Só que eu já fiz tanta coisa que parece que já vou no quarto ou no quinto episódio dentro desta gruta gigantesca Dentro desta caverna gigantesca, porquê? Porque eu quero procurar a porcaria de Uranium Ore e a porcaria de Titanium Ore Titanium Ore eu já tenho o suficiente para fazer espada e para se calhar até fazer já quase capacete, não é? Ou não, não vamos desagerar, pelo menos para fazer mais um ingot de Titanium Ore eu tenho de certeza, de Titanium no caso E de Uranium Ore só preciso mais dois para poder ter nove pepitas para poder fazer um ingot de Uranium Só que está complicada a situação Então o que é que eu fiz lá? Eu decidi limpar todos estes caminhos, limpei mesmo tudo aquilo que eu podia limpar E decidi ir lá a casa, levar tudo, guardar tudo e finalmente trazer aquilo que é importante para mim e que eu preciso aqui dentro, tá? Que no caso é redstone para caraças, carvão, que é para poder cozinhar as minhas comidas Por acaso, olhem só pessoal, eu tenho esta carne toda aqui porque se ponaram aqui do nada quatro caçoharis Do nada, não sei porquê Aquelas aves azuis, estão a ver? Dão quatro carnes cada uma Só que tipo, três delas deram-me quatro carnes e a última deu-me só duas Por isso é que tenho 14, senão teria 16 Ah, eu sou bom em matemática Ah, estão a ver pessoal? Porquê que estão aqui duas terras? Não sei Eu é que as deixei aí à toa Pronto, vamos pôr aqui então isto assim E vamos deixar essas terras, na verdade não vamos deixar essas terras aí Vamos pô-las aqui, escondidas Que é para não apanhá-las mais, não gosto de terra Terra é chato Pronto, eu vou fazer então aqui alguns blocos de redstone Porque eu vou precisar de ter vários blocos de redstone Acho que com sete, vamos fazer mais um bocadinho Vamos fazer aqui 15, assim já ficam Pronto, 14 no caso 14 blocos de redstone Acho que já dá perfeitamente para aquilo que nós queremos Que no caso é pôr aqui os dois blocos de redstone Três blocos, quatro blocos Ok? Gunpowder é um, dois, três e quatro E já está a acontecer porcaria por aí Ok? E cacto, que eu tinha apanhado muito no último episódio Está aqui Temos quatro Miner's Dream Quatro Miner's Dream Imaginem só o que nós podemos fazer agora Imaginem só a loucura, pessoal Deixem-me só ver aqui o minimapa Olhem só o minimapa gigantesco que há O que é que eu posso fazer? Será que eu furo para ali? Será que eu furo para ali? Eu acho que eu vou furar para este lado Porque eu ainda não furei nada para este lado Eu vou pegar aqui Que tem assim uma lavinha E talvez eu aqui tenha sorte Vamos lá Agora sim temos Miner's Dream suficiente E se não sair agora Eu vou abrir logo O Miner's Dream rápido Porque aquilo que eu estou a procura É de urânio Só quero saber disso Porquê? Porque hoje Finalmente Vamos fazer a nossa Ultimate Sword Vocês pediram para caraças, pessoal Então Mano Deixem o vosso like neste vídeo Porque nós vamos conseguir finalmente Fazer a Ultimate Sword Ah E outra coisa que eu me lembrei agora rapidamente Vocês pediram muito Vamos abrir aqui então O Miner's Dream 3, 2, 1 E Pum Urânio Or Conseguimos Conseguimos Yes Mano Temos tudo Titanium Or Urânio Or Temos Esmeralda Temos Ouro Temos Temos tudo Temos tudo Redstone Temos mais Titanium Or Aqui Temos tudo Escolhi o lugar perfeito Para termos os materiais todos Agora sim Estou feliz Agora sim Bastou uma Miner's Dream Para termos finalmente A nossa Ultimate Sword Ou pelo menos os materiais Para a nossa Ultimate Sword Ok Pessoal O que eu estava a dizer Vamos começar então A apanhar aqui os materiais Mais importantes Que no caso são Titanium e Urânio Pessoal Como eu estava a dizer Vocês têm pedido muito Nos comentários Para eu trazer novamente Lucky Pixelmon Que era a minha série A série que vocês mais gostavam de ver Lá no canal principal Quando eu postava Minecraft No canal principal Então Se este vídeo Bater 10 mil likes Se este vídeo Bater os 10 mil likes Eu vou trazer novamente Lucky Pixelmon Aqui ao canal Tá bom? Vou trazer novamente Lucky Pixelmon Aqui ao canal Vou trazer Escola de Bebês Novamente Aqui ao canal Vou trazer muita coisa nova Aqui ao canal Também Não só esta série E Apocalipse Obviamente também Irá continuar Apocalipse já é uma série antiga Do canal principal Mas eu estou a pô-la aqui Neste canal Porque acho que é uma série Que merece ser relembrada Porque é a minha bebê Foi a minha série favorita De fazer Formigas chatas De dentro dos blocos Em vez de me dar a porcaria Do diamante Não Dá-me formigas E depois a cena é Que não são só formigas Tipo Ah pronto Andam por aí Não São formigas Que querem Bater-te E não consegues Acertar nelas É chato Para caraças Mas pronto Vamos pegar nesses Red Antrolls Pronto Red Antroll Block Tá feito Pronto Vamos lá então Partir aqui este Uranium Ore Mano Temos muita coisa Temos muita coisa Olhem só a quantidade De Uranium Ore Mano É que é tipo Agora Ultimamente Sempre que eu apanhava Apanhava tipo Vinha só um Vinha só dois Agora estão a vir Bué juntos Meu Muitos juntos Isso é muito bom Isso é muito bom Eu vou ter material Já quase para fazer capacete Também Ou para fazer botas Ou seja o que for Mano Meu Deus do céu Perfeito Mas Titânio é muito mais fácil De arranjar que Uranium Pelos vistos É uma coisa que Eu acho que Já era assim Sempre foi assim Mas eu não me lembrava Então Basicamente é isso E agora já me lembro Outra vez Porque pronto Já estou a jogar outra vez Então agora já tenho que me lembrar Porque Eu tenho que ser pró Outra vez no Minecraft Coisa que Eu nunca fui Eu sempre fui nu Mas faz de conta Que eu era pró Tá Faz de conta Eu não sei para que eu quero O Lapis Lazuli Eu vou pegar Porque talvez Por causa dos modos Talvez tenha algumas coisas Para fazer Eu sabia Tem aqui Enchanted Jam É necessário sim A nossa Lapis Lazuli Afinal Finalmente Deram utilidade Ao Lapis Lazuli Que era uma bosta Sempre foi uma bosta Olhem só pessoal Queres ver Queres ver que é uma coisa doido Ah não Não é Pronto 7 Talvez Será que é de 7 Será que é de 7 Não Não é É de 6 Será É de 6 É de Não É de 5 Pronto Tinha 4 aqui em cima E tinha 1 em baixo Só Pronto Está feito Não tem problema Temos aqui bastante Titanium Ore Olhem só Já temos 30 Titanium Ore E 16 Uranium Ore Meu Deus do céu Eu vou pegar depois Estes materiais todos Em off camera Como sempre faço Não vale a pena Estar a pegá-los agora É chato É chato Estar a minerar Os episódios todos A partir de agora O que nós vamos fazer é Vou pegar no diamante Que eu já ganhei Que eu tenho muito bloco De diamante lá em casa Já Por causa destas minerações Vou pegar nesses blocos Vou fazer uma armadura de diamante E vocês andaram-me a dizer Que há muitas armaduras Fixes que eu posso fazer Tipo armadura de esmeralda Acho que é uma armadura muito boa Mas eu acho que não tenho Esmeralda suficiente Para fazer Então eu vou Fazer só Armadura de diamante E depois Deixa-me só pegar esta tocha E voltar a pô-la aqui Fazer armadura de diamante E só depois Talvez faça armadura De outra coisa qualquer Ok Vamos pegar aqui esta Enchanted Dust Que não sei porque Eu estou a sentir que isto Vai ser útil para alguma coisa Importante mesmo Se calhar nem é Mas pronto Não faz mal Mesmo assim eu pego Eu vou pegar tudo Tudo, 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 tudo Tudo tem que ser pego Ok Por favor Não sejas Ah vai para o cara Asstermites Bosta meu Eu quero esmeraldas Estou farto dasstermites Estou farto Dessas formigas Mas pronto Basicamente nós temos agora Que fazer a nossa Ultimate Sword E a partir daí Começar E fazer a nossa armadura de diamante E a partir daí sim Finalmente Começar a trabalhar Acho que tem Cassowary ali Estão a ver pessoal Se põe no Cassowary ali Estou Vou matar o Cassowary Vou matar esse Cassowary Que eu preciso do Cassowary Para Ah mano Já estão a vir aqui as Termites Já estão a vir aqui as Termites Morre Morre Cassowary Pronto Dá-me o frango Pronto Deu-me dois frangos Olhem aqui as formigas Olhem aqui as formigas Chatas Para carassas Eu vou ter que matar as formigas Eu vou ter que matá-las Eu não vou poder continuar aqui com isto Filha da mãe Mas não morram E depois eu acerto nelas E elas não morrem Parece que tipo Tem uma hitbox muito pequena Olha o Cassowary Estou a ver Isto é um spawn De frango Isto é um spawn de frango Pessoal Eu posso ganhar frango grátis aqui Aqui É sempre neste centrinho aqui Eu acho que deve ter mais por ali Mais Cassowary Normalmente eles spawnam tipo De 3 ou de 4 Não sei Vamos lá ver Temos aqui já 14 carnes Vamos cozinhar aqui Mais estas carnes E vamos pôr então Estas carnes aqui Na nossa barriguinha Porque estamos com muita fome já Come 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 mais um Pronto Já está Estamos perfeitos Eu acho que eu vou fazer se calhar Aproveitar que tenho só mais 3 pólvoras E vou aproveitar e vou fazer só mais 1 Miner's Dream E assim já fico com 4 Vou fazer aqui assim Faço aqui assim Qualquer coisa eu depois arranjo mais pólvora Se precisar Alguma coisa assim do género E cacto Pronto Temos mais 4 Temos 4 Miner's Dream ainda Que eu vou utilizar depois Mais para a frente Que por enquanto Eu já tenho bastantes materiais E acho que já estou Minimamente Bem Bem posicionado Para as nossas coisinhas Ok O que eu vou fazer agora É pegar e fazer mais Fornalhas Eu preciso fazer mais fornalhas aqui Vamos fazer aqui Mais 2 fornalhas E porque é que eu preciso fazer fornalha E vocês deram-me uma ideia muito boa Uma ideia muito boa Que é finalmente fazer as nossas fornalhas Mais evoluídas Como por exemplo esta Iron Furnace Que agora vai cozinhar muito mais rápido Muito mais rápido mesmo Ok Vamos então dividir aqui o urânio Vamos dividi-lo em 3 partes Vamos dividir assim Pomos aqui 4 A cozinhar Depois pomos aqui nesta fornalha Pomos mais 4 a cozinhar E depois vamos pôr nesta fornalha aqui Espera aí Nesta fornalha aqui 8 a cozinhar Mas eu preciso agora do carvão daqui Espera aí Vamos pegar aqui no carvão Pronto Vamos pô-lo aqui Pôr aqui 6 E agora pôr aqui mais 6 Oi 6 Pronto Vamos lá ver Olhem só a velocidade com que cozinha aqui Eu tenho quase certeza Que estes 8 vão acabar de cozinhar Ao mesmo tempo que estes 4 Muito provavelmente Até porque a Iron Furnace Duplica a velocidade da Furnace normal Então enquanto este cozinha 2 Este cozinha 1 Acabou de cozinhar o segundo Este já está quase a acabar o terceiro E está Meu Deus do céu Meu Deus do céu Pareceu um zombie bem à toa Zombie chef Vai-te embora zombie chef Ainda por cima É chef e não traz comida Não traz comida Coisa que eu preciso tanto Eu sou gordo e eu preciso de comida Tá É assim a vida Ok Pronto Já temos então aqui Titanium Nuggets Vamos então começar a cozinhar aqui Mais as Titanium Titanium não Uranium Nuggets E temos aqui que cozinhar as nossas Titanium Ores Agora E temos 8 Nuggets Espera Calma 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 Não gasta o carvão Não gasta o carvão Espera 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 Mete aqui What the fuck Zombie chef outra vez Eu acho que isto já não está muito bem iluminado Oh Agora deu alguma coisa Uma batata e uma Uma batata e uma cenoura Agora eu posso fazer plantações Eu não vou comer Eu não vou comer elas Eu não vou comê-las porque agora eu posso fazer plantações de batata e de cenoura E assim poder produzir bastante E ter muita 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 Espera aí Deixa-me ver aqui uma coisa Eu acho que dá para fazer blocos de alguma coisa destas Ah não Isso era blocos de palha na verdade São blocos de palha que eu posso fazer Ok Eu já tenho então aqui os uranium nuggets Ei As termites comeram As termites comeram a minha crafting table e transformaram-na numa terra Gandas lixadas mano Gandas lixadas Fogo Tenho que fazer outra Pronto ok Já está Já fiz Já está Vamos pô-la aqui então Ok E agora o que nós vamos fazer é Vamos pôr aqui os nossos uranium nuggets Nuggets Fazemos aqui já um uranium ingot E nós não temos Faltam-nos dois uranium nuggets Para podermos fazer mais um ingot Afinal não temos assim tanto Ok Temos oito aqui Depois já temos mais sete aqui E depois já temos os sete aqui Opa Outra vez Um 29 Agora deu 22 Outra vez voltou para trás Isto tinha bugado Espera aí Acho que tem um bicho ali Eu apanhei a terra Eu não quero a terra Terra bosta Vai-te embora a terra Só ocupa espaço Ok Não parece ter bichos aqui Pronto Tudo bem Tudo em ordem Supostamente tem um bicho por aqui perto Supostamente tem um bicho ali Não sei Ou então Ah Não O ponto vermelho é um drop O ponto vermelho se calhar é um drop Não sei Não tenho a certeza Ainda não sei como é que funciona muito bem o minimapa Este minimapa novo Eu sempre utilizo a erase minimap Este é um minimapa aí bem estranho Então pronto Ok Temos suficiente para fazer aqui alguns ingots já Vamos lá fazê-los já de uma vez Temos aqui já 3 titanium ingots E ainda temos aqui alguns nuggets para cozinhar Deixa eu ver Este já foi Este também já foi Já podemos recolher esta coisa Que nós já não vamos precisar de nada disto E vamos recolhê-la aqui Tira Vamos recolher esta também Tira E vamos recolher esta aqui também Que já está Recolhe e tira Pronto Está feito Eu cozinhei aqueles frangos todos que eu tinha ganho depois Deixa eu ver É, cozinhei Pronto Agora o que é que nós vamos fazer Temos o nosso uranium ingot Temos a nossa titanium ingot E temos a nossa iron ingot Mano Preparem-se Porque agora Chegou a hora Da nossa Ultimate shovel Ultimate sword Vamos ter uma ultimate sword A minha iron sword está quase acabada Está quase morta Está ali um caçawari Vamos gastá-la no final Neste caçawari Já de uma vez Leva crítico 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 Ah, não morreu Filha também Vai cair na lava Queres ver? Mano Toma Toma Com a mão Com a mão Com a mão Matei com a mão pessoal E ganhei 2 frangos aqui Pessoal Chegou a hora Para destrearmos a nossa ultimate sword Que tem Charmina 5 Smite 5 Bane of Arthropod 5 Nogback 3 Looting 3 Unbreaking 3 E Fire Aspect 2 Ela ativada Ela normalmente Sem encantamentos Tem 40 de attack damage Uma espada de ferro Tem 7 de attack damage Não Ou 6 de attack damage Uma coisa assim de género Eu tenho que ver Eu vou ter que Eu sabia que não era Pelo menos morreram Boa Morreram da queda Ainda bem Caracas Olha já ganhei o troll blocks Assim Vamos lá Pronto morreram Assim consigo ganhar Troll blocks Isso é bom Pronto Ganhei os troll blocks Aqui de diamante Temos aqui 3 troll blocks De diamante Pronto Tudo bem Temos então a nossa espada Pessoal E a nossa espada De ferro Normalmente Acho que são 6 De attack damage E a nossa espada de diamante São 7 De attack damage Se tiver errado Digam nos comentários Tá E esta Normalmente tem 40 Mas assim que é Começado a usar E a posta na mão Ela passa logo a ter 46.25 De attack damage Por causa dos encantamentos Automáticos que ela recebe Mano É muito bom Finalmente temos Uma ultimate sword Com tanto trabalho Tanta dedicação Tanta miner's dream Finalmente conseguimos A nossa ultimate sword E agora Nós ainda temos mais 4 Miner's dream Que eu não vou utilizar por enquanto Porque eu não preciso Eu depois venho cá E limpo isso tudo ali Até porque ninguém sabe Da existência desta gruta A menos que o pessoal Venha cá ver E também não tem problema Se quiserem limpar isso aí São mais minérios normais Mas eu venho cá Também não vou morrer Por causa disso Eu venho cá Outra vez E limpo isso tudo E é isso É basicamente isso Que eu vou fazer Agora o nosso próximo objetivo Agora pessoal É começar a fazer A nossa armadura de diamante Provavelmente vou fazer Uma armadura de diamante agora Assim que chegar a casa E já vamos estar Minimamente preparados Para se calhar Explorar a primeira Formiga Eu ainda não tenho casa Ainda não tenho nada Eu acho que se calhar Não vou explorar a primeira formiga Mas sim vou Tentar arranjar maneira de Eu não tenho blocos para subir Tu estás a brincar Eu não tenho blocos para subir Eu sou inteligente Eu não tenho blocos Para subir esta porcaria Ok Filha também Dá-me bloco Pronto assim Dá-me mais um bloco aqui Mano Quanto apostas Que eu vou levar Com um zombie em cima Quanto apostas Que eu vou levar Com um zombie em cima Olha aqui Olha aqui Olha aqui Toma Toma Ninguém me lixa agora Eu vou ganhar Muita comida agora Toma Toma Não tens hipótese Toma Mano E o looting agora Pessoal O looting agora É animal É animal Eu vou ganhar muita coisa A partir de agora Pessoal Qualquer coisa Olha o creeper Olha o creeper Olha o creeper Olha o creeper Morreu Morreu Carassas Pessoal O looting é tão agressivo O looting Morre Morre Opa foi O looting é tão agressivo Pessoal Que em vez de me dar Pólvora Deu-me TNT Deu-me 4 TNT já Diretas Que OP Ok pronto Eu estou perdido Eu não sei onde é que é a minha casa Acho que é para ali Ali tem um monte de deads Então deve ser para aqui a minha casa Eu gostava que aparecesse agora Aquela abelha Que eu matei no outro dia Olhem os creepers aqui Olhem creepers aqui Olhem creepers aqui Não explode Filha da mãe Não explode Toma Vai-te embora E deram-me todas TNT Em vez de me dar pólvora Em vez de me dar pólvora Eu quero pólvora Não quero TNT Ah que lixo Pronto Mas não tem problema Temos uma ultimate sword Mano Uma ultimate sword Mano Muito fixe Meu Temos um monte de bolos Temos muita coisa Meu Estou muito feliz Estou muito feliz De verdade Estou muito feliz Ok Nós temos blocos de ouro aqui Eu depois faço isso Vamos pegar então No diamante Temos aqui 17 diamantes Deixa eu ver Eu tenho aqui blocos de diamante Exatamente Vamos lá pegar aqui São 9, 18 Acho que 3 blocos de diamante Chega para nós fazermos A nossa armadura toda de diamante Eu não sei se vale a pena Nós fazermos a armadura de diamante Na verdade Eu vou deixar com vocês pessoal Eu não vou fazer agora A armadura de diamante Digam-me Qual armadura É que eu devo fazer Se eu faço a armadura de diamante Se eu faço a armadura de esmeralda Se eu faço Outro tipo de armadura Daquelas básicas Iniciais Porque eu não tenho materiais Ou pês ainda Para poder fazer Sei lá A armadura ultimate Não sei o que Não, calma Não dá para fazer isso ainda Porque eu não tenho os materiais Daquilo que é Materiais fáceis De arranjar E que vocês acham Que são armaduras boas Digam-me nos comentários Está bom? O que é isso? Espera Olha Olha Tirei uma printa e tudo Tinha aqui uma borboleta grande Pensava que era uma moth Se bem que a moth Destrói tudo Se não tivesse visto Matava tudo Mas pronto É isto pessoal Like Favoritem Comentem Não se esqueçam de partilhar o vídeo Por todas as vossas redes sociais Twitter, Instagram, Facebook Em todo lado E é isto Mais uma vez então Espero que vocês tenham gostado Até a próxima Fiquem bem